A parte do nosso país, a sombra não se deva para a renda. Nós nunca compreendemos que unida está para votar no mês. Sem uma transformação mental, vou por parte de um lugar meu, vou por parte de um lugar meu, de um lugar novo, e seguir a ser postante meu, de um lugar novo. A menos como um passador de processo de transformação mental. Me acorda, a minha dona rei do estudante, mas fui na República Dominicana, Colômbia e Costa Rica. E me acorda, agora eu me ia na República Dominicana, eu tenho um problema com a luz. Não está com a luz. Luz está vivendo com o trabalho para dia. Agora com a luz, eu vou na universidade. Pero que docentes não estão comprando, eu tenho exames, eu estou estudando. Então, eu vou comprar vela. Eu vou comprar vela, para você vender vela, e eu vou comprar um boboço, um dia. Não dá para ter água. Mas eu vou comprar um monte de sol. Eu vou beber água, e eu vou dar manhã. Quantos? Eu vou me dizer a comprar água. O que você sabe? No qual eu vou dizer? Creio que eu vou perguntar quando ela está consulera. Luz esse divinência e comparada-se. Ele não está bivendo uma situação que o que você diz, psicologicamente, está cansado. Então, quando eu cheguei a casa, eu estou mais acostumbrado com a minha casa, eu estava grávida, eu estava grávida. Quando eu cheguei a casa, eu cheguei a minha ducha, banho. Eu cheguei o botão para me comprar a minha luz. Mas isso é uma data de casa. Mas depois vão adaptar a minha mesa. Cumpra minha vela, cumpra minha água. Tu, luna, me que cumpra minha cala de água, minha cala de vela. Por aí, é um momento feliz, uma linda amada. Ante a minha amada, está pisando, esposa. Vou pôr um muço, passou pra... Não está acabando para o apartamento que eu tenho transformado. Eu vou estar em amor. Eu vou mandar uma... Essa é uma notícia mais agradável para mim. Mas para quem me costa, eu tenho que desfizer. Então, eu cheguei. Então eu cheguei. Eu tenho que desfizer em boaiembre. Eu tenho que desfizer, eu já tenho que desfizer. E agora eu dei a minha e duração. Então eu vou lá do greati dada. O primeiro posto da minha garota estava a me batear com a minha pateada. A sombra estava mais difícil para me pôr, arrancá-me mesmo porque estava com a minha garota estava a me batear com a minha pateada. Eu não me lembro de nada. Eu não me lembro de nada, eu não me lembro de nada, mas estava muito difícil para me pôr, eu não me lembro de nada, mas foi que estava com a minha pateada e eu não me lembro de nada. E também eu não me lembro de nada. Eu não me lembro de nada.